Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Curiosidades Gamer. Nessa série você vai conhecer alguns dos segredos mais bizarros, engraçados ou estranhos dos seus jogos favoritos. Então vamos deixar de enrolação, vamos ao vídeo de hoje e eu espero que você goste. Hoje vamos falar de um dos jogos que fez a infância de muita gente feliz, inclusive a minha, que é Zelda Ocarina of Time e é um jogo muito legal. Quem nunca jogou Zelda não sabe o que está perdendo e nós encontramos em Zelda alguns easter eggs aqui. E nesse vídeo vamos falar especificamente sobre os personagens de Mario que estão localizados no jogo. Ao olhar pela janela desse castelo você vai encontrar os personagens de Mario. Ali você já pode ver o Luigi, ao lado dele temos a princesa, o Mario e o Bonser. Eu tenho certeza que muita gente não sabia desse easter egg, é uma coisa que eu mesmo não conhecia mesmo já tendo jogado esse jogo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Curiosidades dos Jogos. Até o próximo! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo, coloque aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, comente aí. Dê também o seu like, o seu favorito. Comente também qual o próximo jogo que você quer ver na série Curiosidades Gamer. Eu vou estar procurando, vou estar colocando aí algum easter egg desse jogo. Clique aí também em inscrever-se para inscrever-se no canal. Clique nesse vídeo que está logo aí abaixo e você verá o capítulo anterior, quais as easter eggs e jogos que eu comentei. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço, até a próxima e falou!